E olha, finalmente a Prefeitura de Prudente vai assinar o contrato com a empresa que será responsável pelo transporte coletivo na cidade. Depois de vários impasses, a assinatura será hoje às 3 da tarde no gabinete do prefeito Nelson Bugario. A empresa Prudente Express, que já atua na cidade há mais de 20 anos, foi a vencedora da licitação, como eu já te contei aqui no jornal. O contrato, com duração de 10 anos, é avaliado em mais de 422 milhões de reais. A empresa foi que apresentou a proposta mais baixa para a tarifa. A partir de agora tem um prazo de 90 dias para se adequar para conseguir atender as exigências do contrato. Entre os requisitos, pessoal, estão novos veículos, internet, Wi-Fi de graça e também biometria para a identificação dos passageiros com algum tipo de gratuidade.